Com 41 lutas, 32 vitórias, bicampeão estadual de K1, campeão brasileiro de K1, campeão pan-americano, a equipe BBB, Marcelão! É o adversário da equipe WKB, com 6 lutas, 4 vitórias, campeão carioca, Bovão! Ô, ô, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar! Primeiro pau! Primeiro pau! Obrigado. 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 Final de round. Próximo combate. Fabiano Silvestre. Corqui. Corqui. Devolui. Devolui. Man cattle. tweetos O próximo combate é Maxwell versus Alexandre Lopes. O próximo combate é o próximo combate. 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 combate é o próximo combate. O próximo combate é o próximo combate. o próximo combate é o próximo combate. adan players comenta e o próximo combate é o próximo combate. O próximo combate é o próximo combate. O que é isso?